No último vídeo o inscrito Guilherme Juca deixou um comentário onde ele queria saber se houve uma época na NBA em que uma conferência era muito mais forte que a outra e se hoje em dia também tem essa diferenciação. Então eu me inspirei nessa pergunta dele e resolvi elaborar um vídeo onde eu vou falar pra vocês qual a conferência mais forte da NBA. Então se você está curioso pra saber qual é essa conferência, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e vamos começar. A NBA já passou por muitas fases de dominância de conferência. A gente vai pros anos 80, por exemplo, a gente tinha uma dominância muito grande na conferência oeste com Los Angeles Lakers, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar. Partido pros anos 90, aí começou um domínio maior do leste, que tem aqueles dois times tão fortes, né? O time do Bulls e o time do Detroit Pistons, que eram extremamente competitivos e eram os times mais fortes da NBA na época. Aí quando a gente chega nos anos 2000, aí a gente começa a voltar a ter uma dominância do oeste, porque o Lakers começa a ter uma dominância muito grande dentro da liga. Aquele Lakers incrível, que tinha Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, cara. Era impressionante aquele time e foi uma época muito grande de dominância nesses anos 2000 da conferência oeste. Partindo pra 2010, aí o oeste começa meio que dominar de vez. Muito por conta da dinastia do Golden State Warriors, que foi impressionante, cara. O oeste dominou de um jeito impressionante. Nos All-Star Games, por exemplo, sempre dava conferência oeste. Então a dominância do oeste foi muito grande, cara, na década de 2010. Mas e hoje? Qual é a conferência mais forte? Cara, hoje na NBA eu posso falar pra você que a conferência oeste é a conferência que tem maior talento. Por que maior talento? Porque lá, teoricamente, tem os melhores jogadores. Se você pega, por exemplo, na conferência oeste, a gente tem o Stephen Curry, a gente tem o LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George, Luka Doncic, Russell Westbrook, James Harden. Então, o oeste tem basicamente os melhores jogadores da NBA. Por exemplo, Stephen Curry foi MVP recentemente, James Harden, Russell Westbrook. Então são homens, são jogadores que foram MVP muito recente e que são possíveis candidatos a serem MVP novamente. E estão todos numa conferência só, na conferência oeste. Porém, a conferência leste, na minha opinião, é a conferência mais disputada e mais imprevisível da NBA. Porque no oeste, a gente vai selecionar, por exemplo, Lakers, Clippers, Golden State, se conseguir voltar. A gente tem o Portland que corre por fora, um Houston que tá ali. Mas assim, são figurinhas meio que carimbadas. São esses times que vão pros playoffs, é certeza. Porque tem muito time ruim também no oeste. Por exemplo, o Phoenix Suns é um time que não vai pros playoffs, mas de jeito nenhum, não tem como. Já no leste, a gente não consegue cravar firmemente quais são os oito que vão pros playoffs. Porque tem muito time parelho, time competitivo, que vai brigar muito por essas vagas. A gente tem, por exemplo, Celtics, Sixers. O Bucks é o time que mais fica correndo por fora. É o time que mais destoa dos outros. Porque realmente, o Bucks é um dos melhores times da liga inteira, né? Então, meio que, o único que é garantido, que a gente sabe que vai nos playoffs pro leste, é o Milwaukee Bucks. Os outros times, todos têm chance, cara. Todos. A gente tem um Pacers, que tem muita chance de ir pros playoffs. Olhando mais pra trás, a gente vê o Orlando Magic, que também é um time que dá trabalho. A gente tem o Toronto, que acabou de ser campeão da liga. Então, hoje, eu ainda acho que o oeste é mais forte do que o leste. É mais forte. Tem mais talento, tem times mais fortes, times mais que são contenders do que o leste tem. Porém, o leste é mais competitivo. E os playoffs do leste é mais divertido de assistir. E o leste tem tudo pra melhorar muito na próxima temporada. Muito por conta da volta de Cary Irving e de Kevin Durant pelo Brooklyn Nets. Que, com certeza, desses dois caras numa conferência, dá uma aumentada violenta no nível, cara. Mas a resposta, qual a conferência mais forte, pra mim, ainda é o oeste. Qual é a conferência mais disputada e mais divertida de assistir, aí eu vou dizer pra você que é o leste. E o leste, eu ainda ouso dizer que tem os melhores playoffs da NBA. Então, essa é a resposta da pergunta do mano Guilherme Jucá, cara. Muito obrigado mesmo por você ter deixado o comentário, velho. Rendeu um puta de um vídeo maneiro, cara. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Você que tá assistindo o vídeo. Pra você, qual é a conferência mais forte da NBA? Você também acha que é o oeste ou você acha que o leste é mais forte? Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Não deixe de deixar o like no vídeo se você gostou. De compartilhar com seus amigos. E de, principalmente, se inscrever no canal se você não foi inscrito. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Porque você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar nesse período, velho. É muito importante porque você não vai ficar por fora, rapaziada. Então é isso. Muito obrigado. Tenha uma excelente semana. E ó, tchau.